Olá turma, como vão vocês? Bom, vamos dar continuidade a nossas aulas atinente à defesa pessoal no Karatê, que é o nosso caso, certo? Em que a gente pode aplicar a defesa pessoal do Karatê em nossa vida? Bom, a aplicação é muito simples, nós atendemos já nesses anos que estamos trabalhando com o Karatê com um público bem diverso, nos procuram crianças, os pais das crianças que sofrem bullying, adolescentes que sofrem bullying na escola, bullying na rua, em seu bairro ou da própria família, nós temos pessoas depressivas, que sentem medo, sentem pânico de andar na rua, se sentem mais confiantes a partir do momento que começam a praticar Karatê, somos procurados por mulheres que de alguma forma querem se proteger ou evitar a violência doméstica, é um assunto muito delicado, nós temos homens, ou até mesmo mulheres já com mais idade, adultos, que nos procuram para adquirir habilidades, conhecimentos a respeito de defesa pessoal contra assaltos, né? Então, são formas, são assuntos diferentes, são defesas pessoais, né? Diferentes, não é a mesma coisa você se proteger de um bullying, se proteger de uma violência doméstica, né? Uma violência contra as mulheres, é muito diferente, uma coisa da outra, tá? Então, o primeiro entendimento é esse, né? Para que você vai utilizar, vai aprender a defesa pessoal? Você vai aprender a adquirir o conhecimento, a habilidade, a técnica para determinados pontos, né? Lógico, no Karatê a gente abrange de forma geral, ampla, né? Mas essa, essa, esse foco, né? De ensino, ele é dado de acordo com o público que a gente aborda. Então, nós vamos abordar aqui, tá? De uma maneira geral, inicialmente, e depois a gente vai mostrar caso a caso, né? Como você pode aplicar a defesa. Uma vez, um amigo meu, nos ajudou, dando uma palestra para nós, e ele disse uma frase muito importante. Eu levo comigo, assim, até hoje, me marcou muito, a distância entre o dedo e o gatilho é infinitamente menor do que a distância entre você e o seu oponente. Então, se você quer atingir o seu oponente com um golpe, ou você quer retirar a arma dele, a distância que ele tem para te dar um tiro é muito menor. A distância que ele tem para utilizar uma arma, pode ser uma arma branca, uma faca, um martelo, um machado, seja lá o que eles tenham na mão, é uma situação de desvantagem que você tem. Então, se a gente for abordar defesa pessoal, onde o seu adversário está utilizando um armamento, seja ele uma arma de fogo ou uma arma branca, a história é bem diferente, é bem complicada, é muito mais difícil de você se defender. Então, não existe uma receita milagrosa, tá? É um tipo de defesa que você aprende na academia, aprende no dojo, pode ser de karatê, de krav maga, de jiu-jitsu, seja lá qual for, você vai aprender uma técnica que você pode salvar a sua vida. Mas, muito importante, a repetição leva à perfeição. Então, se você estiver numa situação em que você está sendo colocado como vítima de uma arma de fogo, a indicação é não reagir. Se você não tem como fazer nada naquele momento, não reaja. Cuidado! A distância entre o polegar, o dedo e o gatilho é infinitamente menor do que a distância é entre você e seu adversário, para você atingi-lo. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu coloquei aí, vou colocar para vocês verem aí o vídeo daqui a pouco, assistam, tá bom? De forma de adquirir mais conhecimentos, são vídeos de karatê. Vídeos de uma competição de karatê, onde primeiramente eles fazem o kata, a equipe, e depois eles apresentam o bunkai. O bunkai, eles vão apresentar um teatro, né? Uma imitação de uma luta, entendeu? Depois, vocês vão ver um vídeo de uma competição de karatê, antigamente. Vocês vão ver o nível de violência que era uma competição de karatê. Socos e chutes com muita contundência. Nas competições, algumas competições hoje, de karatê mais tradicional, são dessa forma ainda. Tem alguns vídeos também que eu coloquei de karatê olímpico já, de um karatê mais esportivo. Da mesma forma, golpes contundentes, quedas contundentes. Então, karatê não é brincadeira. A luta não é brincadeira. Se você pratica alguma arte marcial, se você faz karatê, judô, seja lá qual arte for, não brinque, não brinca de lutinha. Eu falo muito isso para as crianças. Não vão brincar de lutinha. Você vai perceber que a sua habilidade para a luta, ela é diferente. Você faz isso todo dia, né? Então, você vai sentir muita facilidade em se defender. Os atletas que vocês vão ver nos vídeos, eles treinam muito, muito para se apresentar, para poder competir. Então, quanto mais você treina, melhor você fica. Se você possui essa habilidade, essa técnica, para se apresentar numa competição, você terá muita facilidade também, se você precisar se defender. Entendeu? Então, vejam os vídeos. Depois, a gente vai continuar conversando a respeito dos vídeos que nós vimos. E vocês podem ter certeza que vão se surpreender com as imagens. Ah, outro detalhe. Tem algumas imagens, gente, que são de violência. Tá? Imagens fortes. É... Então, não tem como a gente fugir disso, né? Nós estamos falando de defesa. Nós estamos falando de luta. Então, nós precisamos mostrar para vocês o que acontece numa situação... Eu coloquei vídeos até leves, né? Não tem nenhuma situação muito drástica, de perigo, assim, muito feio de ver, né? Mas vocês vão ver como que realmente machuca, tá? E depois a gente continua a nossa conversa. Ouça! E depois a gente continua a nossa conversa. 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 Parece difícil. Oh, fantástico! Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Bom, turma, como vocês puderam perceber nos vídeos aí, eles têm uma coisa em comum, né? Ou não? Se inscreva no canal. É uma postura, né? Certo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Certo? Pode colocar a mão, né? Pode colocar a mão, né? pedindo, ó. E aí, ó, pedindo, né? utilizar a defesa, né? E aí, né? Não será, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Seja... Super, né? Esses ülken Legends. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Coloque um pé na frente e outro atrás Deixe o peso do seu corpo mais para trás um pouco E mantenha uma postura corporal atenta Com os seus dois braços para cima Você não vai fazer postura de combate Você não vai alertar o seu adversário Que você vai lutar com ele Não Você vai dar a impressão que você está calmo Você vai passar a impressão para ele Que você não quer luta E é verdade, você não quer luta Só que ela pode acontecer, não é verdade? E você está ali, você está preparado Se tiver um grupo com ele Olha, visão periférica, gente, por favor Nada, eu falo isso para os meus alunos Não andem assim Não andem na rua assim Se você está com seu pai e sua mãe na rua Seu pai tem dois olhos Sua mãe tem dois olhos e você tem mais dois olhos Se você sai na rua desatento E só uma pessoa está atenta ao movimento Do que está acontecendo ali São só dois olhos Se toda a família, se todo o grupo Olha, gente, a gente vai no supermercado A gente vai no comércio, no centro da cidade Vamos ficar atentos, tá? Porque tem ladrão Alguém pode mexer com a gente Então todo mundo de olho na rua, tá bom? Tá bom A família toda está alertada Aquele grupo todo está alertado Dois mais dois mais dois Vocês entenderam? São muitos Muito mais pessoas Em muito mais direções Olhando, verificando Fator surpresa Não sejam surpreendidos Tá? Ó Não fechem os olhos Boca Gritem Socorro Me ajudem Por favor Peça ajuda para as outras pessoas Mesmo que não te ajudem Quantos vídeos a gente já viu por aí Onde você vê que as pessoas Não têm essa empatia Com seus semelhantes Pessoal pede socorro Pede ajuda Vira as costas E ninguém ajuda Mas não deixe de pedir Fale Tá bom? Se você sofre violência em casa Se você sofre violência na escola Fale Eu falo para os meus alunos As crianças Aconteceu alguma coisa na escola? Para quem você vai falar primeiro? Chega em casa Falar para a mamãe Para o papai Pai, mãe Está acontecendo Na escola Professora Fulano de tal Falou isso e isso Está fazendo isso e isso Comigo É errado Não pode, gente Bullying Não pode Tá? Só que o silêncio da criança É muito perigoso Pode trazer uma série De Coisas ruins Né? A psicologia explica Ansiedade Depressão Suicídio Está tudo aí batendo na nossa porta Então, ó Aprendam a falar Eu falo para os meus alunos Falem Falem Abram a boca Não fechem os olhos Não fechem sua boca Ouvidos Estejam atentos A tudo que está ao seu redor A todos os comentários Que estão fazendo de você A todas as pessoas Que estão ao seu redor Porque isso Vai eliminar O fator Surpresa Não sejam Surpreendidos Você tem Os sentidos Certo? Sempre de olhos vivos Então Você está De frente para o perigo De frente para uma situação De luta Não abaixa os braços Não fica assim Não fica passivo não Fica numa posição Que você demonstra Segurança e calma Para o seu adversário E esteja com a sua mão aqui Tá? Conversando aqui Se você Por algum acaso Recebeu algum golpe Você consegue Com uma mão Já repelir aquele ataque Direto no rosto Protejam o seu rosto Protejam o centro Do seu corpo Certo? Não sei se vocês viram aí Nos vídeos Posição de luta Do Karate É isso Mas quando a gente Aplica na defesa pessoal Não vai ninguém Ficar na rua Saltitando Para marcar ponto Para fazer Não Mas a contundência Do golpe É daquela forma Né? Você conseguiu Repelir O ataque E ele continuou Infelizmente Infelizmente Você chegou No último estágio Você chegou No último nível Você precisa Se proteger Você precisa Manter a sua integridade Se para isso Você vai precisar Derrubar seu oponente Vai precisar Aplicar uma queda Ela é muito perigosa Gente Uma queda A pessoa bate cabeça no chão Pode virar óbito Num golpe Que você faz Aquela Karate A gente vai Demonstrar Nos próximos vídeos Né? Caiu no chão O que a gente faz No Karate Gente? Cai no chão Derruba Faz o que? Finaliza Não é isso? A gente faz isso Para marcar ponto Para treinar Para campeonato Treinando para campeonato A gente faz isso É o que eu falo O corpo Ele já age De maneira automática Tá? E outra coisa Quem treina mais Se dá melhor Né? Então não adianta Você ficar Achando que você sabe lutar Que você é forte Que você é isso e aquilo Voltamos ao primeiro vídeo Tenham Humildade Tá? Calma Eu não quero lutar com você Calma Eu não quero confusão Vamos parar com isso? Pede Pede Tenham humildade Não teve jeito Não teve saída Você vê que a pessoa Ela vai vir para você Vocês vão ver Como a gente pode Repelir tanto com a perna Quanto com o braço Como a gente pode bater E ó Outra coisa Tem algumas pessoas Que criticam Por causa disso Né? Mas Se você precisou É Utilizar A defesa pessoal Bater em alguém Você não tem que olhar Só para o seu adversário Tem que olhar Sua rota de fuga Você tem que ver Se aquela pessoa Ela tem outras pessoas Ao redor dela Que podem te atacar também Não seja surpreendido Certo? Atingiu o seu oponente Estabilizou a situação Rota de fuga Não fica Tá bom gente? Então Muito cuidado Se protejam E a gente vai passar para vocês Algumas dicas aqui Tanto de segurança Quanto de defesa Mas não se surpreendam Tá? Porque numa situação de luta Ou é você Ou é A outra pessoa Que vai ficar de pé Eu sempre espero Que nossos alunos É que fiquem de pé Porque chegou numa situação Em que você precisa utilizar Os seus conhecimentos A sua técnica Numa luta real Então Chegou no último nível Você vai ter que aplicar Aquilo que você sabe E é o seu adversário Que vai ficar no chão Tá bom? É assim É violento sensei? É Vai machucar o oponente sensei? Vai Para as pessoas De bom coração É ruim Você machucar alguém Você tem essa ideia Mas a defesa pessoal Ela começa na mentalidade Você é bom Mas o seu adversário Não é Você é bom Você tem bons pensamentos Você tem uma integridade Né? Só que o seu oponente Não Ele vai te machucar Ele pode até te matar É a sua vida É a sua família Não pense em duas vezes Se proteja Obrigado a todos Esse é o nosso segundo vídeo Né? É E vamos continuar conversando A respeito de defesa pessoal De Karate Que é o que Eu posso falar Para vocês Tá bom? Muito obrigado a todos Até a próxima Os Tchau Tchau